Foi muito bom ser aluno da FIA nesses mais de dois anos, são 27 meses de curso. Eu pude aproveitar muito e realmente trazer a FIO, fazer efetivamente o que eu me propus, que era profissionalizar a gestão do meu negócio. Então eu passei mais de cinco anos trabalhando e batendo cabeça como empreendedor e eu decidi que, quando eu vim procurar a FIA, que eu precisava profissionalizar isso de alguma forma. E efetivamente aqui eu ganhei subsídios, ganhei conteúdo para efetivamente trabalhar isso de uma maneira muito mais profissional. O grande diferencial que eu vi e relevante para a minha carreira foi a parte de finanças e economia que a gente teve aqui, que me ajudou a fazer um controle muito melhor das finanças da empresa, a entender como fazer os fluxos de caixa, entender como trabalhar financeiramente a minha empresa para que eu possa levar a FIO minhas ideias, para que eu possa efetivamente concretizar o que eu preciso. A escola de muita credibilidade no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, e isso fez eu ter segurança de vir buscar o conhecimento aqui. Tchau!